Em Dia Logos Dia, quantos dias cabem nas horas tuas? Quanto tempo a perecer enquanto duras? Por que, às vezes, tu me acordas só pra ser sobre mim, dia? Ou por vezes, em audaz êxodo, sem nem me fazer contemplar sua ida? Se precedia, já decidia, se ria ou só via, feito dizia a melodia, na lida do teu dia a dia. Quantas vidas há em tu, dia? E quantas delas duram quando vale o dia? Se te ignoram, ainda és. Se te adoram, fizestes fúlgido. Ah, dia, que dia, hein? Que dia! Não sou as oito de sono, noite, metade, ou só um pedaço, a tarde que cochila. Sou feito de tu, por inteiro, volta completa em meu eixo, dia. Por Pedro de Lima Música Música Legenda por Sônia Ruberti